Então, ou é a B ou é a E. Então não tem jeito, vai ter que calcular a temperatura em Fahrenheit também. Está entendendo o que eu estou fazendo? Eu estou calculando diferenças, quedas, não a temperatura em si. Então, na temperatura Fahrenheit, eu tenho que botar uma proporção, que é o 9 dividido e o ΔC dividido por 5. Isso aqui dá uma regra de proporção entre as escalas. E aí é tranquilo, né? ΔC eu já calculei, que é... O que acontece? Ele não botou o menos 25, porque na resposta, em vez de botar A menos B, ele fez B menos A. Entende? O que ele fez? Aí ficou o valor positivo. Aí ficou o valor positivo. Eu estou aqui pensando... Se está tudo correto... É... Não, é isso mesmo. Eu tenho uma escala. Eu tenho uma escala negativa. Então eu tenho menos 93,2 embaixo do menos 67,8. Para eu poder subir, eu tenho que somar 25,4. Então, é isso que rola. O que eu fiz? Ah, tá. Enfim, o português dele, ele falou isso. Mas como ele quer saber de quanto que uma subiu para a outra, ele falou também subir, né? Então é isso que ele está falando. Menos 93 está abaixo de menos 67. Então, quando ele fala o quanto que subiu, ele quer saber um valor positivo, né? Então vamos lá. Vamos calcular aqui em escala Fahrenheit. Eu vou ter 25,4 dividido por 5. Mais uma vez, não. É múltiplo de 5. Então multiplica por 1. 2 dividido por 2. Aqui vai dar 10 embaixo. E aqui vai dar 8,0. Vai 1, 2, 4, 5. 50,8. Dividido por 10, Você vai ter 5,08. Aí o que acontece? Como é vírgula, você já pode... Ah, é tranquilo essa, né? 9 vezes 5,08. Vai ser... Vez 9, né? Vai ser 72. 7 cai. 9 vezes 5 é 45,72. Arredondado, está a resposta B. Resposta B. E para terminar a questão 10. Vamos ver aqui a... Vamos ver aqui a... O gabarito. Está lá, B. 9B. E para terminar a questão 10. Terminar o vídeo de termometria 2, né? Aprofundamento. Será que dá para fazer nesse cantinho? Eu vou tentar fazer aqui nesse cantinho. Porque na prova não vai ter espaço para lembrar. Então, você tem lá um gráfico. Como eu falei, gráficos dão informação. Só que aqui você só pode usar... Ah, não. Esse aqui eu já fiz em sala. Esse aqui... Esse aqui você tem que fazer um sisteminha. Então, esse aqui não vai dar espaço para fazer. Ah, sim. Vamos tentar fazer. Então, você só pode confiar naquilo que o exercício te dá como marcação. Se ele fez essas marcações aqui, o único dado que ele te dá é esse. É esse daqui e é esse daqui. Alguém pode acreditar que se você juntar uma linha reta do 10 até aqui, vai bater certinho com 20. Mas você não tem essa certeza. Apesar do desenho parecer. Você só pode usar aquilo que ele te deu. Entende? Aí ele fala... Para eu saber o gráfico, pode-se concluir que o intervalo de temperatura de 1 grau Celsius equivale a quanto? Ora, para eu saber, o intervalo tem a ver com as quedas e tem a ver com a proporção. Entendeu? Para fazer esse tipo de exercício, você poderia, por exemplo, fazer semelhança de triângulo. Algumas pessoas acham que, ah, professor, é só eu fazer uma coisa... As pessoas acham assim. Ah, professor, é só eu fazer 10 está para 30, assim como menos 5, quando menos 5 está para 25. Está errado. Porque 30 é todo esse comprimento aqui. Na verdade, se você fosse fazer semelhança de triângulo, você ia ter que fazer isso aqui, olha. Você ia ter que fazer isso aqui. Você ia ter que calcular esse pedacinho e esse pedação. Esse pedacinho já deu, esse pedação já deu. O problema é que ele não deu o ponto que a reta corta, o eixo horizontal. E aí não dá para você calcular esses pedacinhos e fazer regra de proporção. Então, não tem jeito. Quando é assim, a gente tem que apelar para a matemática. E aí, o que a gente apela para a matemática? Se eu estou dando um gráfico de uma reta, eu tenho que Y é igual a AX mais B. O que está na reta do Y? É a temperatura TX. O que está na reta do X? É a temperatura TY. Então, é sempre assim. Quando ele te dá os dados, um gráfico, ele já está dando para você os valores das variáveis. Então, você vai ter que achar as constantes. Tá bom? Então, vamos usar os dados que ele deu. Primeiro ponto. Primeiro ponto está aqui, olha. 25 e 30. O TX que está em... Perdão. Aqui é TX e aqui é TC em Celsius. Então, quem está na vertical é o 25. Então, é ele que vai ficar aqui sozinho. Eu vou ter 25 igual a A vezes 30 mais B. E a próxima equação que eu vou tirar é desse ponto aqui de baixo. Menos 5 que está na vertical e 10 que está na horizontal. Então, eu vou botar menos 5 igual a A vezes 10 mais B. Por que eu sei... Como é que eu sei quem está na vertical e quem está na horizontal? Simples. O Y sempre vai aparecer sozinho. O Y vertical sempre vai aparecer sozinho. Tá vendo? E aquele que estiver do lado do índice da constante A vai ser o que está na horizontal. E o número sozinho sempre vai ser aquela constante da reta que corta. Ele não vai estar do lado de nenhuma variável. Aí, olha que interessante. Como eu estou preocupado em escalas e não no valor da temperatura em si, eu não preciso me preocupar por esse valor numérico B que ele está dando da reta. Eu não quero saber onde que a reta corta o eixo vertical. Porque B é o ponto por onde ela corta o eixo vertical. Eu quero só saber a proporção. E a proporção que vai me dar é a inclinação da reta. A inclinação da reta é o coeficiente A. É aquele que está do lado da variável horizontal, que é o X. Então, basta eu fazer aqui uma regra de diminuição. Uma equação menos a outra. Para eu poder cortar o B, se eu vou fazer uma menos a outra, o que era menos vai ficar mais e o que era mais vai ficar menos. Aí eu vou ter 25 mais 5, 30. 30 vezes A menos 10 vezes A vai ser 20A. Aí simplifico o zero, eu vou ter que A é igual a 3 vezes 2, que é igual a 1,5. E é exatamente a proporção. Isso aqui, ele está dizendo, se eu fosse botar a unidade, ele está dizendo que 1,5 grau X está para grau Celsius. Tudo bem? Como que eu sei isso? Pela unidade. Se o A multiplica a temperatura X, se o A multiplica a temperatura C, a unidade de C, a unidade da temperatura C é o Celsius. Então, para poder, na hora da transformação matemática da equação, obter um grau X, eu preciso que o C fique embaixo, na unidade do coeficiente A. Para, na hora de multiplicar, eles se cortarem. Entende? Então, está lá. Resposta 1,5D. Está lá. 1,5D. E aí, eu terminei o exercício propósito. Eu vou terminar agora e vou ver se eu emendo e tento fazer o seguinte. Valeu, gente.